Hoje em dia, a religião do cristianismo é predominada por católicos, evangélicos e vários outros tipos de seguidores. E as igrejas que professam a fé de Jesus é considerada a casa de Deus, um templo onde as pessoas vão para louvar a Jesus e buscar por suas bênçãos. No caso de irmos a uma igreja, o foco principal é adorar e exaltar a Deus. E se tratando de igrejas, o que vamos descobrir hoje são acontecimentos que deixaram as pessoas bem chocadas. É minha amiga, exerce cada celebridade gospel com belos exemplos. Então, vem com a gente conhecer essas pessoas. Existem alguns eventos muito assustadores que aconteceram e deixaram as pessoas chocadas. O fato mais sinistro é que até as igrejas foram palco desses eventos assustadores. Então, já vai deixando o like abençoado e bora lá ver! Esse pastor resolveu mostrar que sabe tudo sobre a Bíblia. Você pode ver que quando Deus falou para Abraão, olha, para de orar, estende o teu cajado e manda o mar se abrir. Abraão não duvidou, Abraão não reclamou, Abraão não murmurou. Sabe por quê? Que Abraão tinha dentro de si, que o mandato de Deus, o mar ias obedecer. É meu amigo, acho que você está lendo sua Bíblia errada. Porque foi Abraão que abriu o Mar Vermelho e não Moisés. Mas juro que pensava que era Moisés. É, devo ter lido noutra Bíblia que não foi atualizada. Este é Jimmy, um senhor de 69 anos. Ele deixou Arizona numa viagem missionária para Uganda, país esse que a maioria dos ugandeses são cristãos. Já em Uganda, Jimmy ficou hospedado no Hotel Grande Imperial, em Kampala. De repente, começa uma confusão. Era o dito pastor gritando palavrões e calúnias raciais para os funcionários do hotel, enquanto exigia que destrancassem seu quarto. Não, não. Você obedece o que eu digo. Eu não obedece você. Entendeu? Abra a minha casa. Agora. Entendeu? Abraão. 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 Olha para mim. Olha para o Cristo. O Deus para você. Olha para mim. Olha para o Cristo. Ele morreu por mim. Hora depois, a polícia foi acionada e após os esforços para efetuar sua prisão, ele cuspiu, tornou-se turbulento, incontrolável e tentou desarmar os policiais, mas foi preso pela polícia metropolitana de Kampal. Nessa imagem, ele sendo levado embora enquanto usava um boné de veterano do Vietnã. O pastor foi preso sob suspeita de agressão e danos maliciosos. Na delegacia, o pastor alegou que uma doença o fez sofrer um estresse. O que desencadeou a atacar os funcionários do hotel e se declarou inocente das acusações. Ele então pediu fiança, que foi concedida depois que a promotoria não fez objeção, dizendo que o acusado havia apresentado fianças confiáveis. O departamento informou que o pastor foi libertado porque é um direito constitucional. Já nessa imagem, o pastor já fora da prisão recebendo a oração das crianças ugandesas. Bom, isso é um sinal que o povo perdoou o missionário pelas falas racistas, que geraram indignação nas redes sociais em toda a região. Nos Estados Unidos, no estado do Alabama, um pastor ganhou repercussão na internet ao entrar em sua igreja fantasiado de Batman, conforme o vídeo mostra. Segundo o pastor, sempre quis ter uma fantasia de Batman quando criança. E alguém lhe deu uma e ele prometeu usá-la em um culto. E cumpriu a promessa usando em um culto de domingo. Voltando ao Brasil, também temos o pastor Batman BR, que é o Ivan Júnior. Muito conhecido por pregar usando fantasia de super-herói. Como vemos nessa foto, ele fantasiado de Batman, pregando no púlpito de sua igreja. Juntem eu preguei aqui Missão Batman, né? Preguei aqui ontem vestido de Batman. Para falar sobre a nossa missão, o nosso chamado. E eu falei várias semelhanças da missão do Batman lá na história, usando isso como uma parábola. Jesus veio e ele usava o contexto histórico, filosófico e cultural das pessoas para poder aplicar as verdades do reino de Deus. E hoje eu uso o nosso contexto histórico, filosófico e cultural para poder trazer essas mensagens. E se você, como eu, gostava do Batman na sua infância, use o Batman. Que era o meu herói preferido. E hoje eu uso isso para pregar, né? No final eu arranco a máscara e digo, e o melhor de tudo é que a gente não precisa de máscara. Será que é por essas e outras esquisitices do cenário evangélico que no nosso país cada vez mais aumenta o número de pessoas desigrejadas? É isso mesmo. Uma boa parte dos evangélicos que trocaram a igreja, preferindo ficar em casa estudando a Bíblia, fazendo suas orações sozinhos com sua família. Estaria esses fiéis corretos em não submeter a essas igrejas que propagam essas maluquices? Aí uma vez eu preguei vestido de Batman, postar a foto, aí uma pessoa entrou e comentou assim, agora estão colocando o diabo no púlpito da igreja. Aí eu falei, engraçado que você coloca o diabo lá na sua casa ou vai dizer que você nunca assistiu o Batman lá? Qual é a diferença, irmão? Porque tem gente que acha que pode lá na casa dele, não pode aqui. Meu irmão, não é o altar que é sagrado, não. Tudo é sagrado. O que você não pode aqui, você não pode em lugar nenhum. Você está entendendo? Falei, isso é hipocrisia. O cara vai para o cinema assistir Batman, mas acha que eu usar o Batman aqui para pregar, não pode. Bom, embora a Bíblia nos orienta a congregar em uma igreja, Mesmo assim, muitos dos evangélicos já não querem mais submeter aos comandos dos líderes evangélicos, porque em suas Bíblias se lê. Então Deus disse, escreva minha mensagem em uma história em quadrinhos, para que qualquer um possa entender e espalhe para os outros. Vivemos um tempo em que uma grave doença respiratória por nome coronga causa um impacto ruim à humanidade. O coronga chinesa também afetou diretamente as apresentações dos cantores e a solução foi a transmissão via internet, as chamadas lives. E com a cantora gospel Aline Barros não foi diferente. Ela fez uma live e entre vários convidados, Cassiane estava presente. E essa convidada é muito querida. Ela já falou que quando chegar aqui, vai me agarrar aqui de todo jeito. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, não. E o que era para ser uma apresentação espetacular, gerou uma grande polêmica. Isso porque na live, os convidados ignoraram as medidas básicas de prevenção contra o coronga. Ai, eu tenho que abraçar, hein? E Cassiane, por sua vez, ganhou o destaque. Ela já entrou no palco dando abraços e aperto de mãos em Aline Barros. Com muito louco, com muito louco. Após cantar, repetiu o gesto e ironizou dizendo... Gente, o coronga não pega em nós, não. Não, não pega em nós. Aleluia! Não, mas a gente está sendo muito cuidado, muito cuidadosa. Sim, tomando todos os cuidados. Todos os cuidados. Não fica preocupado, não, porque eu acho o seguinte. Eu ouvi de um infectologista aí dizendo que o mundo inteiro, 99% das pessoas vão pegar. Mas eu falei assim, como o Senhor também cuida e a gente faz a nossa parte. Contradizendo a fala da Cassiane que afirmou que coronga não pega em nós. Gente, o coronga não pega em nós, não. Não, não pega em nós. Aleluia! É preciso lembrar que o Brasil perdeu para coronga a cantora gospel Fabiana Anastácio, que nos deixou com apenas 45 anos. E a própria Cassiane fez um comentário lamentando a perda. Será que ela esqueceu do que aconteceu com sua amiga ao declarar essas palavras na live? Então, fica preocupado, não, porque aqui está todo mundo muito bem cuidado. Bom, a pergunta que fica é, evangélicos por servir a Deus são imunes a esse coronga? Ou essa doença não tem nada a ver com religião? E infelizmente essa situação que passamos é minimizado por pessoas irresponsáveis que menos esperamos. E com suas declarações, a gente fica pasmos sem acreditar na tamanha falta de consciência desses indivíduos. Pessoas que deviam ser exemplos apenas nos deixa decepcionado. É, minha amiga. Exerste cada celebridade gospel com belos exemplos, que são exemplos de serviço e de serviço à comunidade evangélica. Exerste cada celebridade e de serviço à comunidade evangélica.